Ele estava aqui, então nada é contra nós, não temas, alegra teu coração, olha o que diz a palavra de Deus Mateus capítulo 14, versículo 27, depois versículo 29 e versículo 33 É muito forte essa palavra, você vai entender que não precisa mais ter medo Mas Jesus logo lhe disse, tranquilizai-vos, sou eu Tranquilizai-vos, sou eu Então Pedro disse, se és tu, manda eu ir sobre as águas Versículo 29 Vem, disse Jesus E Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus Mas redobrando a violência do vento Teve medo e começou a afundar E gritou, Senhor salva-me No mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão Segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então o vento cessou E os que estavam na barca prostraram-se diante dele E disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus Vejam, sai daqui com esse propósito Como é que você resolve uma crise? Como é que você resolve um problema? Como é que você vence uma tempestade? Criando uma crise maior Criando um problema maior Criando uma tempestade maior Pedro estava em crise Estava numa tempestade O problema era terrível Eles iam afundar De repente aparece Jesus E Pedro resolveu aumentar a crise Resolveu aumentar a tempestade Resolveu aumentar o problema Ele foi caminhar sobre as águas Se ele ficasse no barco, ele tinha uma chance Certo ou errado? Podia a tempestade acalmar e o barco não afundar E ele teria uma chance de vida Mas Pedro não Provoca Jesus E aumenta o problema Aumenta a crise Aumenta a tempestade E vai querer caminhar sobre as águas Claro que vai afundar O que Pedro fez? Ele criou a caminho de Deus Algo maior do que aquilo que ele estava vivendo Impossível Muito além do impossível Que ele já estava vivendo E na hora que a coisa ia ser liquidada Ele estendeu a mão e gritou Senhor salva-me E o Senhor estendeu a mão E ergueu Pedro Isso é fé Você não pode ter medo do problema Você não pode ter medo da doença Você não pode ter medo De qualquer situação que você vai passar Você tem que enfrentar Você tem que ter coragem E chegou num tempo que só vai ficar de pé Só vai ir em frente quem tem coragem Só vai vencer as dificuldades Aqueles que continuarem em Deus Não dá mais para brincar Não dá mais Nós precisamos acordar Para essa realidade Seja qual for a tempestade Que estamos enfrentando Quando confiamos nos homens Quando confiamos nos homens Nós encontramos o amor de Deus Nós encontramos o amor de Deus Que se coloca como governante Que impõe silêncio E a tempestade é vencida Ele se coloca como um defensor Que não deixa ninguém Que não deixa ninguém Que não deixa ninguém Que não deixa ninguém Te derrubar Hoje você também pode dizer Senhor salva-me Para qualquer situação Pela qual você se encontra aqui Nós podemos dizer Que nunca a igreja A família A sociedade Passou por um caos Como nós estamos passando Pandemia Medicamentos empurrados Gualabacho Fascina em rebanho Guerra para tudo quanto é lado Ideologias demoníacas Dentro da própria igreja Nós não estamos só em crise No mundo Nós estamos em crise Dentro da igreja Pessoas da igreja hoje Querem casamento do mesmo sexo Diz que tem que mudar O catecismo da igreja Pessoas dentro da igreja Se dão a práticas abomináveis A seitas ocultas A trabalhos satânicos Misturam tudo Não sabem mais O que é sagrado O que é profano O que é do céu E o que é do inferno E o que é pior Ficam usando Das coisas Satânicas Para confundir A fé Dos corações Simples e inocentes Então o problema está interno Não está só externo Nós já estamos na apostasia Quando você vê um cardeal Dizer que tem que mudar O catecismo da igreja E aprovar casamento De pessoas do mesmo sexo É apostasia Quando você vê Alguém fazendo Cerimônias Para mascarar o pecado De alguém Abençoando o pecado É apostasia É o tempo final Então a tempestade Nunca chegou Num ponto Quando você vê Hoje a família Perdeu o valor Quantos anos de casado O paizinho Sessenta e sete Cinquenta e sete Quando você vê Beijinho na boca Depois de cinquenta e sete anos Chega e diz assim Cruz credo Como é que vai beijar Uma boca dessa Só no amor Parece que é corpo estranho Ver duas pessoas Nessa idade Se tratando Como se tratavam Antes de cinquenta e sete Anos atrás Porque teve o tempo Do namoro Teve o tempo Do conhecimento Teve o tempo Da espera Mas hoje não tem Conhecimento mais Já vai ficando Hoje não tem Tempo de espera Já vai Puc 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 Basta Parece coelho Sobe Vai embora Parece bicho Hoje não tem Viver a castidade Tem que fugir Fugir da fornicação Fugir da fornicação Fugir do adultério Fugir de qualquer sexo Contra a natureza E quando alguém fala Contrário Esquece Seja quem for Seja uma autoridade máxima Da igreja Seja um político Seja alguém que Representa a igreja Para você Não siga Fique com a palavra De Deus Nós chegamos Num ponto Que vai nos restar Somente a palavra De Deus Mais nada Permaneça na verdade Não temas Permaneça com Deus Permaneça com Ele Se a igreja Está sendo atacada Se o que é sagrado Está sendo profanado Se o que é verdade Está virando Utopia Fantasia Iluminismo Milenismo Como estão dizendo Por aí dentro da igreja Não ouça esses lobos Não ouça esses sanguinários Não ouça Ouso dizer Homens e mulheres Demoníacos Que tem distorcido A verdade de Deus Quando alguém diz Na igreja É preciso mudar O catecismo E repensar O casamento De pessoas Do mesmo sexo Desculpa Esse alguém Já não é mais de Deus Seja quem for Porque a palavra de Deus No início de tudo Diz O homem deixará Seu pai Sua mãe E se unirá Sua mulher A mulher deixará Seu pai E sua mãe E se unirá Com seu marido Não diz que vai se unir Com outra mulher Não diz que o homem Vai se unir com outro homem Não diz Não tem lugar nenhum Da Bíblia que diga isso E eu não estou aqui E eu não estou aqui Condenando ninguém Porque tem gente Que não quer ser de Deus Deixa essa pessoa viver Mas eu e você Que queremos ser de Deus Não podemos Em nome de um amor Eros Transformar O amor Ágape Em profanação Ou eu estou errado Então E se alguém Não serve Deus E se alguém Não serve Deus Seja quem for Se eu Vier aqui Pregar Qualquer doutrina Fora Da palavra De Deus Eu sou um Anátema Eu tenho que ser Excomungado Eu não posso Ser ouvido Por você E isso é Para todos Os batizados Independente Do cargo Que eles exercem Da função Missionária Que tem Eu falo Para você Está tão esquisito O pai Anota isso No seu caderninho Esse dia Encontrei um satanista No Canadá Estava pregando No Canadá E o satanista Chegou para mim Ele foi dentro Da igreja Ele viu Eu comungar Jesus E ele foi E falou assim Para mim Você acredita Que aquele Pedaço branco Que você pôs Na sua boca É Jesus Eu falei Aquele não é um pedaço Branco Aquele é Jesus Completo Ele falou Não Aquilo é um pedaço De pão Você está se enganando Eu sou satanista E eu sei dizer Para você Não é Jesus Eu falei Para você Pode ser Pedaço de pão Mas para mim É Jesus Porque eu quero o céu Se você quer o inferno Fique pensando Que é pedaço de pão Sabe o que ele fez? Virgem Maria Deus me livre Eu não quero inferno não Satanista Eu não entendi nada Eu fiquei abobado Eu falei Eu não estou vendo Uma coisa dessa Um satanista Declarado Quando você diz Para ele Se você negar Jesus Você vai para o inferno Ele Virgem Maria Me ajuda Eu não quero ir para o inferno Não Why? Decida o que você quer da vida Eu quase que fiz o sinal da cruz Com a mão esquerda Gente Paremos de brincar Nações se rebelam Contra Deus Contra a verdade de fé Ou na melhor das hipóteses Fingem não conhecer As perseguições São mais ferozes Em algumas regiões Renovam a era gloriosa Dos primeiros mártires Bispos estão sendo massacrados Pela verdade Perseguidos Até dentro da igreja Porque defendem A bandeira Da verdade Libertação Quando a ruína Parece iminente É aí que nós veremos O reinado de Jesus Impor calma Restaurar o triunfo A sua igreja E ao mundo É para isso que Jesus Volta em breve Não desista Tenha fé Faça como São Pedro Grite Senhor Salvo Deus escuta a sua oração Ele está atento A cada um dos seus clamores Ele estenderá a mão E te livrará De toda espécie De mal Se você pegar Ato dos apóstolos Capítulo 16 Versículo 30 e 31 Paulo e Silas Estavam numa situação Terrível Eles estavam No calabouço Eles estavam A beira da morte A humilhação Era muito grande E eles não murmuraram O xiri alabar 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 Cantavam salmos Hinos Cantos espirituais Queria cantar alabar alabar E o que aconteceu? As correntes Que prendiam bolas de ferro Em suas pernas Foram se soltando A porta do calabouço Se abriu Quer destruir as cadeias De opressão Quer destruir as cadeias De doença De miséria financeira De desagregação familiar De praga De maldição De pânico De medo De ansiedade O xiri alabar 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 Alalalar Kiri alabar Nialala 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 Louvo Oração Palavra de Deus Confissão Eucaristia Rosário Misericórdia Filhos e filhas Pare e pense Atos 16 30 e 31 O carcereiro tirando eles fora disse Senhores O que é necessário Para eu me salvar E eles disseram Crê no Senhor Jesus e serás salvo Tu e tua casa É a fé Quando tudo está ruindo Só resta a palavra de Deus E você precisa acreditar Na palavra de Deus Primeiro livro de crônicas Capítulo 28, versículo 9 a 10 Depois do versículo 20 Ser forte E corajoso Pois o Senhor está contigo Salmo 127 Ou melhor 117 Versículo 27 e 28 O Senhor é nosso Deus Ele faz brilhar a sua luz Sobre nós Vai organizar uma festa Com profusão de coroas E ele chega Até os ângulos do altar E ele declara Sou o vosso Deus E nos resta dizer O que o salmista nos mostra Sois o meu Deus Venho te agradecer Por toda a tempestade Que eu estou passando Porque é ela A oportunidade De eu ver o invisível E de eu tocar no impossível Que ninguém Que ninguém tire a tua vitória Pois Jesus pagou um alto preço Por mim Por você Nós valemos o sangue de Cristo E nós podemos ser o sangue de Cristo No céu Ou no inferno Mas nem no céu E nem no inferno A marca do sangue de Cristo Será apagada Da nossa vida Iremos ser a contradição Iremos ser o contrário Da fé no inferno Mas com a marca de Cristo Porque é impossível Tirar Nós chegamos num absurdo Padres Me desculpe Eu amo os padres Talvez Nossa Senhora Ama mais vocês Do que eu Mas eu Eu não posso ver padre Que eu tenho que Eu me derreto Mas esses dias Eu escutei um absurdo De um padre Pregando Para uma multidão Na África Com mais de 8 mil pessoas Um padre famoso E ele pega o hábito dele E faz assim Se eu tirar o meu hábito Eu sou igual a vocês Ai eu levantei Eu falei Esse padre pode nunca mais falar comigo Eu fui lá na frente do padre Erguei minha mão E falei assim Se eu tirar a minha aliança Eu sou solteiro? Sou solteiro Se eu tirar a aliança? Sim ou não? Como que o padre vai tirar o hábito E vai ser comum? Não é o hábito É o sacramento É a unção É a impersona Cristo Como pode? Olha os absurdos Que estamos chegando Quando você chega Num confessionário E alguém te diz Isso não é pecado Saia dali E vai confessar com outro padre Quem sabe o que é pecado ou não É o confessor É o pecador Não o confessor Se o pecador está ali se humilhando Se está ali arrependido Se está ali contrito Para pedir perdão A obrigação de quem está ali É ser Jesus misericordioso Dar o perdão E não julgar o que é pecado ou não Porque só quem vai ali Sabe onde está a sua dor São absurdos Quando você vê pessoas Dando bolachinha na missa Pipoca para criança E dizendo É o mesmo que teu pai É topo Então recebendo Nada a ver Bolacha é bolacha Pipoca é pipoca Corpo e sangue de Jesus É corpo e sangue de Jesus Paremos com as ideologias Menos ideologias Mais evangelho Ou não teremos a salvação Independente do nosso caso Levítico Andarei entre vós Serei o vosso Deus E sereis Vós sereis o meu povo Eu sou o Senhor Vosso Deus Vos tirei do Egito Para livrar-vos da escravidão Quebrei as cadeias De vosso julgo E vos fiz andar De cabeça erguida Êxodo capítulo 3 Versículo 13 E se perguntarem Qual é o seu nome Eu sou Aquele Que sou E aquele Que sou Está conosco A vitória é certa Nós só precisamos Acreditar Orar Estar na sua presença Mantenha o foco Na fé Não Na ideologia Mantenha o foco Na vontade de Deus Não no teu prazer carnal Mantenha o foco No céu Não no que é infernal Mantenha o foco 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 Obrigado.